Oi pessoal, Fabiana Câmara. Hoje eu estou aqui em casa, vou cuidar das minhas menininhas, vou fazer o replante dessas duas vandas no prato, no prato de cerâmica, olha, deixei ele de molho ali, também deixei as duas porque eu vou tirar essa cestinha com muito cuidado para me fixar elas no prato. Pessoal, olha só que vanda especial é essa, vanda variegata, olha que linda, é uma muda ainda, as duas são mudas, mudas jovens, porém uma saiu lisa e a outra saiu variegata. E eu vou contar para vocês essa história aqui nesse vídeo. Olha aí pessoal, com muita paciência vai cortando toda a volta, olha, da cestinha para não machucar as raízes, tem que olhar, porque olha, ela está com substrato, casca de pinos. Então, as raízes estão bem entrelaçadas ali no substrato, então eu deixei bastante tempo de molho para mim conseguir fazer isso, tá? Então, nesse caso, como eu vou replantar no prato, eu vou tirar a cestinha. Então, eu queria mostrar para vocês, deixa eu só organizar aqui a bagunça, vou fazer o mesmo com essa, olha, repare que as raízes estão bem hidratadas, essas raízes que estão mais escuras aqui, eu já vou fazer a pota, já vou fazer a limpeza. Por que que eu deixo de molho quando eu vou fazer replante em vasos de cerâmica ou prato de cerâmica? Pessoal, é bem legal deixar de molho, olha, deixa eu por aqui agora para ele escorrer. Esse prato de cerâmica, ele é todo furadinho, então ele vai facilitar para mim fixar a planta e eu vou colocar as duas no prato, vou fazer uma sobre a outra. Pessoal, olha que interessante, eu estava conversando com o meu amigo Alcides, ele é do orquidário Tic-Tecco, bastante gente conhece o Alcides, ele é bem famoso aí, faz live todos os dias na página do Facebook, tem canal, faz vendas de todos os tipos de orquídeas. Então, encontrei com ele lá em Holambra, matamos a saudade, porque a gente era amigo de grupo e já fui lá na estufa dele, no orquidário dele é lindo, enorme as estufas dele, fica lá na cidade de Analandia, quem quiser conhecer ele, recebe visitas lá. Então, pessoal, conversando com ele, ele falou, e as vandas como estão? Eu falei, nossa, as minhas vandas estão lindas, mega enraizadas, bastante resultado mesmo de floração. E daí ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que ele fez uma meristema de vanda pachara e nasceu uma lá bem diferente. A gente fala nasceu, né? Mas, é claro, eles colocaram em laboratório e o cruzamento saiu a variegata. Olha que interessante. Eles fizeram um lote de mil plantas, todas pachara, que é a famosa vanda azul, que a tradicional é essa, né? A folhinha lisa e tal. Então, eles fizeram um lote de mil plantas e nesse lote de mil plantas, uma saiu com essa variação variegata. Olha que linda que é isso daqui, pessoal. Eu sou apaixonada por essas vandas variegata. São muito caras, porque são vandas raras. A gente não encontra em qualquer local. Há um tempo atrás, eu estava querendo, comecei a pesquisar, já tem até um vídeo no canal aqui eu falando sobre isso, de vandas variegata. E eu encontrei uma mudinha pequena no Orquidário Mocara, do Rio de Janeiro. Mas era uma muda bem pequena. E eu adquiri. Ainda vai demorar bastante tempo para se desenvolver. Mas daí, achei essa muda maior, conversei, entrei em contato com ele e ele me vendeu. Então, elas são irmãs, ela é do mesmo lote. Só que ele falou que ele não sabe se essa vai abrir flor azul igual o lote que eles semearam, que é a pachara. Então, eu falei, quer saber? Eu vou comprar duas. Como é do mesmo lote, são irmãs. Eu vou fazer um replante, eu vou deixar as duas juntas e daí eu quero só ver quando elas florescerem. Ok, pessoal? Então, agora eu vou replantar e vou mostrar para vocês como é que ela vai ficar. Pessoal, tirei aqui da cestinha, ó. Já está soltinha aqui. Ó. Agora eu só vou apertar para soltar todo esse substrato que está grudado. Vou ver se tem mais alguma raizinha aqui para limpar. E daí eu mostro para vocês ela aí fixada no prato. Olha aí, pessoal. Já deixei tudo separadinho aqui. Olha, as plantas já tirei da cestinha. Está no enraizador aqui por uns 20 minutos. Coloquei o musgo ali também, que eu vou utilizar um pouquinho para fixar a planta. E também para fazer uma caminha para segurar o forte risa. Separei os adubos aqui. O forte risa, o lesbicida, o enraizador que eu uso é o da forte. Os lacres, né? Tudo separadinho aqui. Pessoal, por que eu deixo o vaso de cerâmica ou o prato de cerâmica de molho? A cerâmica, ela puxa muita água quando ela é nova, tá? Então eu deixo, pode deixar até um dia se quiser. Deixa ela na água. Aí ela vai chupar bem a água. Ela vai ficar mais escura. E daí o que acontece? Quando a gente rega a planta, ele não tira a água da raiz. Porque ele já está bem hidratado. Então por isso que eu deixo ele de molho, tá ok? Então eu vou fixar ela agora e vou mostrar para vocês aí o final. Olha aí pessoal, finalizei o replante. Eu amei. Pessoal, lembrando que não existe uma regra. Ah, a planta ficou apertada, a raiz ficou muito apertada, a raiz tinha que ficar solta, a raiz tinha que ficar pendurada. Pessoal, não existe uma regra, tá? A forma que você achar que fica melhor é a melhor maneira de se cultivar, tá ok? Eu gostei bastante. Lembrando que aqui, olha, o prato, ele é só um suporte para segurar as raízes, para fixar a planta. A planta vai continuar se desenvolvendo, crescendo. Olha, cada uma vai crescer aqui com o seu espaço. As novas raízes vão cair para frente, ficar aquela pendente. Aí sim vai ficar bonito. Mas olha que charme que ficou. Eu gostei bastante. Olha a delicadeza desses frisos aqui na folha da Vandinha Variegata. Agora só falta colocar a identificaçãozinha e a data do replante e acompanhar essa mocinha, tá ok? Gostou desse vídeo? Curte, compartilhe, deixe seu like no final, aí é muito importante. Beijos, até o próximo vídeo.